Você ainda nem sabia que eu me queria, mas eu já estava me preparando pra te encontrar. Passou anos me evitando, achando que eu poderia lhe atrapalhar. Eu entendo. Quero dizer que realmente não era a hora, por isso não se culpe. Passou o tempo e você decidiu que então queria me receber. Preparou tudo, organizou a sua vida, imaginou como faria o seu trabalho e planejou até o mês que eu chegaria. Tudo organizado. Cabeça e corpo em ordem. Namoro com hora marcada. E no dia que você faria, confirmação da minha chegada. Uma inesperada. Avalanje vermelha chegou. Pela primeira vez, sentiu que você não estava no controle, quanto imaginava. Em mais alguns meses, você teve a mesma sensação. Ao final de cada ciclo, um ano ou mais se passou. Você estava com medo e então resolveu procurar ajuda. O desejo de me aguentar era cada vez mais forte. Depois de inúmeros exames, a frustrante notícia, que talvez seria ainda mais trabalhoso. E difícil você me receber. Você ficou com medo. Eu senti do lado de cá. Toda a sua dor. Seu ouvido baixinho sussurrava. E você dormia que você prosseguisse. Aquela jornada era sua. Você deveria prosseguir. Aquela era a sua estrada até mim. E uma manhã, eu a vi levantar. Ha! Com ânimo e vontade de lutar. Fiquei orgulhosa. Senti ele em seu coração. Que realmente falia tudo pra me ter. Fez um primeiro tratamento. E não deu certo. Eu fiquei com muito medo que você desistisse de mim. Mas novamente, em seus sonhos, ele dirigia meu desejo. E minha esperança que você seguisse lutando por mim. E baixinho ele dizia. Siga lutando por mim. Passava alguns meses e lá estava você. De pé e com o mesmo entusiasmo do primeiro mês de tentativa. E eu espero que seja assim. Apesar dos momentos de tristeza e desânimo. Que você continue com vontade de lutar por mim. Se eu pudesse lhe fazer entender que cada punhado de terra em nossa estrada. Tem uma razão de ser. Que cada pedra que você tropeça tem um propósito. Que hoje você não tem condições de perceber. Se eu pudesse lhe falar que sua jornada é importante. Para que o nosso encontro aconteça. Eu te peço. Não desista de mim e siga no seu caminho.